Questão de número 3, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, analista de controle FCC 2011, conforme a Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil. Letra A, o Distrito Federal, por sua condição peculiar de capital federal, não possui autonomia e não pode ser dividido em municípios. Quer dizer que o Distrito Federal não é ente federativo? Claro que é, você já estudou o artigo 1º. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, o Distrito Federal tem sim autonomia. Sem contar que ele está expressamente previsto no artigo 18. A Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Soberana é a República Federativa do Brasil. Os entes federativos são dotados de autonomia. Afinal de contas, vivemos em uma federação. E numa federação eu tenho repartição de competências entre os entes federativos, de modo que os entes federativos tenham a sua respectiva autonomia. Mas na hora que eu penso no todo, na reunião do todo, formando a República Federativa do Brasil, a República Federativa do Brasil é que é soberana. Soberana é a nossa República Federativa do Brasil. É o nosso país. Os estados, o Distrito Federal, os municípios são dotados de autonomia. Então, o erro está ali, não possui autonomia. E não pode ser dividido em municípios. E aí, o Distrito Federal pode ou não pode ser dividido em municípios? Não pode ser dividido em municípios, tá? É exatamente aqui, ó, a competência descrita no artigo 32. Olha só, o artigo 32 era a competência, não, a organização, né? Descrita no artigo 32 da Constituição. O Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios, questão de prova sempre, tá? O Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica. Atenção, o Distrito Federal não tem Constituição. Ele é regido por lei orgânica, assim como os municípios. Votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovado por dois terços da Câmara Legislativa, igual acontece, né, nos municípios, que a promulgará, atendendo aos princípios estabelecidos nessa Constituição. Então, realmente, ó, eu não posso dividir o território do Distrito Federal em municípios. Mas, peraí, professor, e as cidades satélites? Ceilândia, Gama, Taguatinga, tá? São regiões e sub-regiões administrativas. Eu não posso considerar enquanto município. O termo cidade e satélite é jargão popular, tá? Então, jamais marquem que o Ministério, que, ó, que o Ministério, jamais marquem que o Distrito Federal pode ser dividido em municípios. Não, ele não pode ser dividido em municípios. Letra B. Os territórios federais integram os Estados-membros aos quais pertencem e suas competências são reguladas por lei complementar. Quer dizer que o território é uma autarquia territorial do Estado? Os territórios federais integram os Estados? Estado pode ter território, tá? Fernando de Noronha, o arquipélago de Fernando de Noronha, é um exemplo disso. É um território do Estado de Pernambuco. O pessoal que é de Pernambuco aí sabe disso, né? Mas, ó, território federal integrando Estado? Peraí, que bagunça é essa? Vivemos ou não vivemos em uma federação? É claro que os territórios federais integram a União. Eu já mencionei isso com vocês no parágrafo segundo, ó. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração aos Estados de origem serão regulados em lei complementar. Então, é um absurdo você falar que um território federal vai integrar um Estado-membro. O território federal integra a União. É uma autarquia territorial da União, tá? Letra C. A República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados-membros, o Distrito Federal, os municípios e os territórios. Todos dotados de autonomia. Quer dizer que território tem autonomia? Qual que é o erro aqui, ó? Eu posso afirmar que território tem autonomia, gente? Claro que eu não posso afirmar que território, né, tem autonomia. É um absurdo eu falar uma coisa dessas. Afinal de contas, a República Federativa do Brasil é formada pela União indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, o erro da afirmativa é falar a respeito da autonomia para o território. Nós já vimos, o território é uma autarquia territorial da União, integra a União, ok? Letra D. Os Estados-membros podem se subdividir, mas não podem se desmembrar para se anexarem a outros Estados-membros, pois, neste caso, oferecerão o princípio constitucional que proíbe a secessão. Nada a ver, né? O que é a proibição ao direito de secessão? É parte do território brasileiro, um Estado, se constituir em um novo país, sair da República Federativa do Brasil, tá? Então, eu vou ter um movimento, tá, separatista, que separe um determinado Estado da República Federativa do Brasil. Isso é totalmente proibido pela Constituição brasileira. Ah, mas eu não posso ter uma emenda à Constituição? Claro que não. Eu não posso ter uma emenda à Constituição que seja tendente a prejudicar, a abolir a federação. Então, eu jamais poderia ter uma emenda à Constituição que autorizasse a secessão de um determinado Estado ou de uma determinada região do país para que ela constitua um novo país. Não vivemos em uma confederação. Vivemos em uma federação. E na federação, a reunião que ocorre entre Estados, Distrito Federal e Municípios para formar o todo, a República Federativa do Brasil, no caso, ela é uma reunião indissolúvel. É o princípio da indissolubilidade da federação, não permitindo, né, o direito de secessão. Só que aqui não tem nada a ver com o direito de secessão. Aqui eu não tô falando, tá falando que os Estados-membros podem se subdividir, mas não podem se desmembrar. Quer dizer que eu não posso pegar parte do Mato Grosso e criar o Mato Grosso do Sul? Quer dizer que eu não posso pegar parte do Estado, do antigo território do Estado de Goiás e criar Tocantins? Quer dizer que não existe desmembramento, formação no Brasil? Claro que sim, temos aí os exemplos históricos, né? O exemplo do Mato Grosso do Sul, antigamente era tudo Mato Grosso, e aí criou-se, através de um desmembramento, formação, o Mato Grosso do Sul. E temos o exemplo de Tocantins, tá? Que também é fruto de um desmembramento, formação. Você tinha o território do Estado de Goiás como um todo e a criação, né, do Estado de Tocantins, ok? Então eu não posso afirmar, né, que os Estados-membros podem se subdividir, mas não podem se desmembrar para se anexarem a outros Estados-membros. Então, ó, eu posso ter um desmembramento, anexação. O que eu citei anteriormente aqui é desmembramento, formação, né? No caso de Mato Grosso do Sul e Tocantins. Mas eu também poderia pegar, desmembrar, por exemplo, parte do território do Estado. Eu vou desmembrar parte, o Triângulo Mineiro, na região, né, no Estado de Minas Gerais. E vou anexá-lo ao Estado de Goiás. Ou vou anexá-lo ao Estado de São Paulo. Sim, tá? Eu posso ter. Mas aí eu tenho que respeitar qual regra, professor? O parágrafo terceiro do artigo 18. Olha só o parágrafo terceiro, ó. Os Estados podem incorporar-se entre si. Subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros. Então, eu posso ter desmembramento, anexação? Eu posso desmembrar, por exemplo, o Triângulo Mineiro, o nariz ali de Minas Gerais, e anexá-lo a São Paulo? Anexá-lo a Goiás? Poderia, tá? Só que aí eu tenho que observar alguns ditames constitucionais, tá? Aí vem, ó. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrarem-se para se anexarem a outros. Ou formarem novos estados ou territórios federais. Mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Vamos pegar esse exemplo que eu dei aqui, ó. O desmembramento do Triângulo Mineiro, do nariz de Minas Gerais, para anexá-lo ao Estado de Goiás. Então, eu vou desmembrar Minas Gerais e anexar o Triângulo Mineiro ao Estado de Goiás. Primeira coisa que precisa acontecer. Um plebiscito. Um plebiscito ouvindo a população diretamente interessada. Tanto a população do Estado, que vai perder o território, quanto a população do Estado, que vai ganhar o território. Então, eu faço um plebiscito para verificar a concordância ou não da população, dos eleitores, no caso, sobre essa questão, tá? Se o resultado do plebiscito for negativo, um abraço, tá? Não tem mais o processo de desmembramento, anexação. Agora, se o resultado for positivo, eu vou para o segundo passo. Qual que é o segundo passo? A oitiva das Assembleias Legislativas envolvidas. Então, eu vou ouvir a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que provavelmente vai se colocar de forma contrária. E vou ouvir a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que provavelmente vai se colocar favorável. Afinal de contas, nós não estamos falando de uma região qualquer. Pelo contrário, uma região extremamente rica do território nacional, tá? Mas, enfim. Voltando aqui para o processo constitucional em si, percebam que eu estou falando de um desmembramento, anexação. O primeiro passo foi ouvir a população diretamente interessada. Então, se eu estou tirando o território de um Estado para colocar em outro, eu vou ouvir a população do Estado onde sai o território e a população do Estado que pretensamente poderia receber esse território, ok? Então, eu pego ali e vou ouvir num plebiscito a população diretamente interessada. Segundo passo, oitiva das Assembleias Legislativas. A oitiva das Assembleias não tem caráter terminativo, tá? É uma mera opinião política dos representantes do povo de cada Estado. E aí eu vou para o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? A tramitação no Congresso Nacional de um PLC, de um projeto de lei complementar, que poderá culminar com a concretização desse desmembramento, anexação. Então, são três etapas. Primeira etapa, o plebiscito. Segunda etapa, a oitiva, as Assembleias Legislativas envolvidas. E a terceira etapa, justamente a aprovação no Congresso Nacional de uma lei complementar, autorizando, fazendo a criação, né? Melhor dizendo, do novo Estado. Fazendo a criação do novo Estado, através de um desmembramento, anexação. Então, a letra D está completamente errada. Os Estados-membros podem se subdividir, ok, mas não podem se desmembrar para se anexarem a outros Estados-membros. Sim, podem se desmembrar para se anexarem a outros Estados-membros. Pois, neste caso, ofenderão o princípio constitucional que proíbe a secessão. Eu estou desmembrando para formar um novo país? Não, eu estou desmembrando para anexar um outro Estado. Cadê a afronta ao princípio constitucional que veda a secessão? Não tem afronta nenhuma. Então, não é um absurdo você marcar a letra D de dado. Letra E. O Distrito Federal rege-se por lei orgânica e possui competências legislativas reservadas aos Estados e aos municípios. Verdade? Verdade. Novamente, a Fundação Carlos Chagas, explorando o capto do artigo 32. Ela adora, tá? Diversas questões da FCC envolvendo o capto do artigo 32. O Distrito Federal, vedada a sua divisão em município, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, tá? E aí, com relação à competência, ó, é o parágrafo primeiro do artigo 32. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e aos municípios, tá? Então, o Distrito Federal rege-se por lei orgânica, ok? Totalmente de acordo com o capto do 32. E possui competências legislativas reservadas aos Estados e municípios. Isso mesmo. Ora, o Distrito Federal age como se fosse um Estado, ora, o Distrito Federal age como se fosse um município. Quando são coisas referentes ao interesse local, ele age como se fosse um município, tá? Então, ele tem essa mescla mesmo de competências, porque eu estou falando de uma unidade federativa que tem a sua peculiaridade. Estamos falando do Distrito Federal, ok? Então, ó, com isso aí, finalizamos a questão de número 3, tratando da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Legenda Adriana Zanotto